Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, e nós estamos aqui em live tendo uma discussão muito sadia sobre rifles de assalto. Os patches de atualização já vieram há um tempo e o que esses patches vieram fazer foi simplesmente chegar às armas que estavam completamente no meta mais próximas de armas que estavam top tier viáveis, tá bom? E alguns nerfs, inclusive, nas armas do Vanguard, nas armas do Cold War que já vieram há algum tempo tornaram mais uma vez visíveis e jogáveis e viáveis e gostosas armas que eram boas desde o Modern Warfare. Então a última mudança veio principalmente para o rifle de assalto NZ. Mudou a velocidade de cano, mudou o recuo quando você usa esse cano, mudou o recuo quando você usa este carregador de 40, mudou o recuo quando você usa mudou também, mudou algum outro recuo, mudou o recuo com o carregador de 50. Então, agora a NZ tem um pouco mais de recuo, o alcance da NZ nunca foi muito bom, então a gente trabalha com a segunda quebra de dano, o que é ok. A cadência de tiro não é das melhores absolutamente, 520 RPM é... É um rifle que está bom, ainda é meta, mas não é isoladamente o melhor de todos. Inclusive a gente consegue ver aqui que a NZ tem um multiplicador que é intermediário, é... sei lá. Tá perdendo um pouco a identidade da arma. É uma arma boa, mas vocês podem ver como eu coloquei 5 rifles de assalto aqui e estão todos embolados no mesmo lugar. A CR-56 a mais. A gente vai falar dessas armas, inclusive, do Modern Warfare aqui. Aí vocês podem ver que a carabina Cooper é viável, a NZ-41 não está mais tão dominante, né? Ela já não tem tanta velocidade de bala assim, os canos foram mexidos de forma que você não use mais o cano de burst, você perde mais velocidade de bala. É uma arma que às vezes parece que você está arremessando as balas com estilingue, né? Então é uma arma feita para a longa distância, mas quando você está fazendo o tracking a longa distância, a bala não chega. A carabina Cooper tem um outro problema, que é o recuo, né? Ela mexe um pouco o recuo dela, ela atira muito rápido, vomita as balas e às vezes você tem dificuldade de controlar. STG-44, viável. A S-44, viável. A KGM-40, viável. Enfim, todas as armas são gostosas, são boas e aí depende do seu feeling e como você quer experimentar aquela arma, como você equipa aquela arma. A gente já falou várias vezes em vídeos aqui que esse canal, ele te ensina a pensar sobre o seu loadout. Então eu não vou colocar aqui 10 gráficos para mostrar com você cada uma e esmiuçar o que você pode fazer essa análise por si próprio, beleza? E a gente fala um pouco das armas do Modern Warfare. Os gringos estão pirando com a M4A1, falando que é meta, M4A1 muito forte, isso e aquilo, já vi alguns vídeos aí. E para nós brasileiros que temos um pouco mais de habilidade, você sabe que é verdade, a Ranset sempre foi superior à M4A1. A Ranset tem uma cadência de tiro melhor, tem uma velocidade de puxada de mira melhor e tem um TTK simplesmente um pouco melhor. Basta você saber controlar, basta você saber que a puxada de recuo é para o outro lado e controlar esse recuo. Então a Ranset está viável, tem um dos melhores multiplicadores na cabeça do jogo, tem um alcance base de 42 metros, que é um absurdo, e quando a quebra de dano vem, você pode ver que a quebra de dano não joga esse valor lá para cima. É o contrário do que acontece com a CR-56A Max, e quando a quebra de dano vem no peito, por exemplo, aumenta em muito o tempo para matar. A grande vantagem da CR-56A Max, ou galilzinha, é que o recuo dela é gostosinho no azeite. Então você tem que pensar, está jogando mal de teclado ou está jogando no controle? Se você está jogando no controle, você quer uma arma com menos recuo. Você quer uma CR-56A Max, você quer uma M13, você quer uma NZ-41, se bem que o recuo dela agora, cada parte que você está colocando, cada acessório perdeu ali uns 10%, 15% de controle de recuo, está um pouco triste. Mas você não quer usar uma Ranset, se você está no mouse e teclado, você quer usar uma Ranset, né? A M13 voltou a ser viável, tem muita gente falando que a M13 está deletando isso e aquilo, eu vou te falar porque eu não gosto da M13, tá? A M13 sempre foi um laser, ela é maravilhosa, Porém, ela tem o menor dano por tiro dentre todos os rifles. Você pode ver aqui, ó, 40, 26, 26, 31, M13, 24 no peito, na cabeça, mesma coisa, menor dano, nos braços, mesma coisa, menor dano, 24, né? Na parte de baixo do corpo, menor dano, é o azulzinho aqui, ó, está sempre por baixo a M13. Isso significa que você precisa de muitos tiros para matar. E ela vomita as balas, tem 900 RPM. O TTK, é claro, é competitivo. Você ainda vai dando pouquinho tiro, mas você tem que acertar várias vezes. Ela rasga o alvo se você acertar todas as balas, porém, você vai ficar sem bala rápido e você vai sentir que por cada bala você tem a sensação de estar atirando feijãozinho, tá? O alcance dela é bom, é o maior de todos, muito interessante, mas em rifle de assalto nem sempre você trabalha com essa primeira quebra de dano. Inclusive, na primeira quebra de dano nós temos outros rifles que são bem mais eficientes. O RAM 7 é um deles. Então, por isso que eu falo. RAM 7, para quem usa mouse e teclado, se você quer um pouquinho mais de controle, vai de M13 é legal, vai de Galil é legal, vai de qualquer outra arma, é viável, mas essas aqui seriam as minhas recomendações. Sobretudo M13 e Galil para o controlão. RAM 7 para mouse e teclado, Cooper Carbine também mouse e teclado. NZ está funcionando para os dois, mas não tão dominante como estava antes. Inclusive, eu estava usando NZ, ela estava boa, eu não tinha uma outra opção para a longa distância que me agradasse tanto, mas ela estava ali na beirada de eu pensar assim, pô, vou usar outro rifle, vou testar outras opções. Estava na beirada, recebeu outro nerf, já é o que? O terceiro nerf da NZ, depois que eles bufaram a arma e deixaram a arma interessante. Então, ela cai um pouco ali no bolo, antes do TTK mexeram no dano dela, enfim, está no bolo, então está tudo no bolo. E aí a questão de preferência e de recuo. Eu gosto quando o meta está assim, eu não sei a opinião de vocês, deixem no comentário, mas eu gosto quando você tem 5, 6, 7 armas que você pode usar, e você mata o inimigo, você vê uma arma que de repente é diferente da sua, mas também é gostosa de usar. Eu gosto quando o jogo está desse jeito, eu odeio quando o jogo tem uma arma só, boa e viável e OP, e todo mundo joga com essa mesma arma. Então, prestem atenção nessas opções, STG está no bolo também, nós temos boas situações aí para usar cada uma delas, e eu não tenho absolutamente nada a chamar atenção, além do que eu chamei atenção aqui, que é a NZ caindo pelas tabelas um pouco pelos nerfs, perdendo um pouquinho do controle de recuo, que era o forte dela, a Cooper Carbine balançando um pouquinho da mira, mas tem um TTK muito bom, decente, a Han 7, uma das armas menos mexidas no jogo, e que sempre foi competente, a M13 cuspindo feijãozinho, mas você acertar todas as balas, e ela é um laser, tem um TTK bem interessante, essa R56 a Max, perdendo bastante dano à distância, mas tem ainda uma das melhores opções de recuo para o controlão, beleza? Aproveitando a participação do V, Manuel, que mandou aqui para a gente, testa a Fenec e Ogro, está boa demais, a Fenec é muito boa em termos de TTK, mas ela tem o mesmo problema que ela sempre teve, ela é horrível na quantidade de balas, olha só a Fenec aqui, a Fenec fica lá embaixo, fica com TTK bem interessante, se eu puxar no peito aqui, fica bem embolado com as SMGs do meta, mas ela é horrível na quantidade de tiros, ela vomita essas 40 balas, e você vai passar fome com a Fenec, se você tem qualquer dúvida, deixe nos comentários, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.